João, pode não. Deixa eu ver aqui o técnico, por exemplo, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores taticamente? Primeira coisa, a gente já começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, claro, eles vão partir pra cima. A bola sobrou a limpinha pra ele. Quase que ele conferiu. Não tem entendimento. Arbitragem vai conseguir. Eita, não é? Dá nele, bola. Saiu na caça e cometeu a falta. Vai pra cobrança. Vai pra cobrança. Vai pra cobrança. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. saiu. Bola sobra. Que defesa incrível. Uma defesa de Almanac. Uma defesa para colocar no DVD. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. Voltou. Cercou. Desarme feito. Fecha bem ali o caminho grande. Não tem impedimento. A arbitragem mandou seguir. Bola passa por ele. Lava em bola na área. Nervosismo total. A pilha é grande. Tentou cruzar. Ele bate forte demais. Foi o goleiro que tirou de soco. Deu uma segurada. Arrumou o lateral. Tira dali. Afasta ali a defesa. Cedendo o lateral. Troca de gentileza. De elogios. É o escanteio. ali todo mundo no bolo. São sete escanteios na partida. defende o goleiro. sentindo o goleiro. bom fusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos Simón. Olha o lance aí, Simón. Foi com muita sede ao pote. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade. teve ali a inversão e o desarme feito. Que bola! Que bola! Que bola! ganhou a jogada na dividida. pegou a bola, partiu. Não tem perdimento. Que defesa! A chance é grande, cruza. A chance é grande. Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. E aí ele lançou aqui, bola! Atenção! Foi para o ataque. Motor turbo ligado. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Sai o lançamento. Por cima. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Chegando no ataque. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Acabou esquecendo a bola. E aí a arbitragem. Parou o lance. É, teve um toque de foto que foi bem marcado. Temos só quatro fotos no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simo. Mas já estava mais do que na hora. Chuta! Eita, não é? Dá nele bola. Eita, não é? Tira dali. Afasta ali a defesa. É o famoso tapa. Toque e sai. Ajeitando ali para bater o lateral. Se movimenta, cercado por três jogadores. Levanta a bola, passe bonito. A condição é boa, está valendo, segue a vida, não tem impedimento. Para fora! A bola na frente. Abrindo, na frente. Lançamento, a bola na frente. Lá na direita, a bola é boa. Chegando no ataque. Vem o cruzamento, bola na boca do gol. Vem para o ataque. Tocou na frente. Deu um tapa na frente. Abrindo, na frente. Tira limpa ali a área, a defesa. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Foi driblado com facilidade. O Simon estava impedido? Eu achei na mesma linha, João. É, por isso que eu estou te perguntando, viu? Portanto, houve uma falha ali da arbitragem. O bandeira deu impedimento. Parece que não estava. O Carlos Simon disse aqui. Não, João. Nessa imagem dá para ver que estava assim. Um pouquinho na frente. Ah, está bom, Simon. Então estava impedido realmente. Ok, Simon. Acabou sendo puxado, é falta nele. Levou o cartão amarelo. E é incrível, né? Nadine, no mundo inteiro. O jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, não pedindo cartão. Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o ato está muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Não é falta nele. Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí para baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí. Nenhum cartão até agora. Afasta ali a defesa. Chega, rouba a bola dele. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Carlos Simão. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simão. triblou, levou, foi para o fundo. Bola na área. Que bola! Atenção! Voltou, cercou. Desarme feito. Que bola! Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Mas ele preferiu o passe. Pegou a bola, partiu. Vai atrás da bola, hein? Que defesa incrível! Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodado a dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem libertadores na veia. Vamos ver quem é. Bola passa por ele. Que bola! Mas ele preferiu o passe. Motor turbo ligado. Levou no fundo, chegou, tentou cruzar. Defendeu! Como eu não sei, mas ele pegou, porque tinha gente na frente. Uma bola difícil. Que defesa! Olha isso! Lindo! Não quis saber brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. 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 Fez o passe. Não tem... Não tem... Não tem... Tenta o passe mais à frente. Sai o lançamento por cima. Dá o chutão pra frente. Dá o chutão pra frente. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Chegando no ataque. Chegando no ataque. Lançamento, bola na frente. É pra você, mostra o seu jogo, garoto! A condição é boa. Tá valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. Motor turbo ligado. Motor turbo ligado. Zagueiraço! Vem pro ataque. Levanta a bola. Passe bonito. Agora foram lá e conseguiram tirar. Afasta ali a defesa. Ele lança, manda a bola lá na frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Bola na área. Não quis saber brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Saiu a tabela. Vem o cruzamento, bola na boca do gol. Obrigado. Passe bonito. Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Pelo alto. Que bola! Sai o lançamento. Tocou na frente. Chegando, dominando, cabeça erguida. Lá na direita, a bola é boa. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Lateral. Mola chegando no meio da área. É o famoso tapa. Toque e sai. Opa! Teve falta ali. Jogada perigosa. Bateu para o... E aí Aplausos Deu um tapa na frente Lateral Tenta levar pro fundo Lançamento bola na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui bola Atenção Foi pro ataque Fez homenagem ao Ronaldinho Olhou pra um lado Tocou pro outro Bola rolando pelo meio É o famoso tapa Toque e sai Abrindo na frente Trava a jogada E comete a falta Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FIGALE Fecha bem ali o caminho grande Deu um tapa na frente Ele lança, manda a bola lá na frente Dentro o passe mais à frente Saiu o cruzamento, boa bola do outro lado Aí partiu, opa Foi uma bagunça ali agora E foi parado com falta Fica reclamando Por enquanto tem muita conversa no jogo Vi nada de cartão até agora É, mas tá na hora do árbitro começar a apresentar cartão Porque começaram a abrir a caixa de ferramentas, João E se deixar eles vão até o final do jogo É isso aí, nenhum cartão até agora Afasta ali a defesa Voltou, cercou Desarme feito Foi pro ataque É pra você Mostra o seu jogo, garoto Acabou sendo um escanteio ali pro time que agradeceu Chegando no ataque Passe bonito Chega na esquerda Se movimenta Cercado por três jogadores Agora vai Essa é aquela bola que merecia entrar Que a música tinha que tá tocando Gira de um lado pro outro Mas ele preferiu o passe Não tem impedimento Arbitragem vão conseguir Ligerinho, Ligerinho Obrigado Lançamento, bola na frente. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Cedendo o lateral. Sai o lançamento, olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Vai pra cima, gingou, balançou, tentou cruzar. A condição é boa, tá valendo, segue a vida. Não tem impedimento. A bola passa por ele. Chega, rouba a bola dele. Pegando demais, que defesaça. Não saiu o gol, não saiu. Veja de novo. Faz a virada. Vem pro ataque. Prendeu a bola, buscou o passe. Passe. Vai rodando, pedalando, cheio de graça e chega, rouba a bola dele. Levanta a bola, passe bonito. Mais uma vez, lateral. Não tem impedimento. Arbitragem, vamos conseguir. Chega, rouba a bola dele. Saiu na caça e cometeu a falta. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, né? Pedindo o cartão, né? Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o ato tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Motor turbo ligado. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Motor turbo ligado. Gol! 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 Abriendo na frente. Lá vem ele. Arte pura. No dêemper. Gol! 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 Foi falta ali, Nadine Bastos Foi falta, mas não gostou muito não Reclamou ali com o Marcelo Carvalho, o árbitro do jogo Dizendo que não fez nada, mas ele fez sim uma carga nas costas do jogador É isso aí Afasta ali a defesa Afasta ali a defesa É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado um jogador rápido É pra você, mostra o seu jogo, garoto A condição é boa, tá valendo, segue a vida Não tem impedimento Gol, tá mal, dá nele, boy Olha a bola metida, hein? No meio da zaga A bola passa por ele Ele tentou tirar Rabisca, balança Foi driblado com facilidade No tapa, tabela O passe foi curtinho E a falta marcada Caberia aí o matar Retamarilha, Carlos Simão? Caberia É um lance complicadíssimo Mas o árbitro tá usando o critério Advertência verbal O atleta se faz de som Se faz enquanto que não ouviu o apito E o árbitro por isso não aplicou o cartão amarelo Bateu! Uma bancada Passou, fintou na entrada da área Lançamento, bola na frente Abrindo, na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou, que bola Atenção Pelo alto, que bola Fez o passe Vira de um lado pro outro Ele lança, manda a bola lá na frente Azaga, ativa Dali Atenção Atenção Boa noite. Agora ele cai para a direita, hein? Bola na área. Defende o goleiro. E olha, tá difícil, hein? Tá difícil. Olha, os goleiros estão sobrando. Mas ele preferiu o passe. Dá o tapa de lado. Que defesa incrível! Levou no fundo, chegou. Agora vai. Manda lá pra frente. Bola rolando pelo meio. Vai atrás da bola, hein? Era o que eu me lembro. Pedia muito pra ele voltar, ajudar, compor na marcação. E no início contrava alguma dificuldade. Ajuda! Chegando no ataque. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Pegou a bola. Partiu. Cruzou, mandou por baixo. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Lá na direita. A bola é boa. Lá na direita. A bola é boa. Bola na área. Obrigado. Prendeu a bola, buscou o passe.